Hummm, motorista que levava o ex-BBB Rodrigo Mussi teria dormido ao volante. Quer saber tudo? Bloco Social Notícias, começando. Oi gente, o motorista de aplicativo que levava o ex-BBB Rodrigo Mussi teria dormido ao volante e batido em um caminhão. Rodrigo foi internado com traumatismo crâniano, fraturas pelo corpo e o estado de saúde dele é delicado. Em entrevista ao SP1, o motorista contou que teria dormido ao volante. A corrida apareceu para mim no aplicativo. Peguei o passageiro em Presidente Altino, vim trazer para a consolação. E aqui no meio da marginal só vi o airbag na minha cara. Provavelmente eu devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa e infelizmente aconteceu o acidente. A gente segue na torcida, Bloco Social Notícias. A gente segue na torcida, Bloco Social Notícias.